Ao todo, 28 estudantes do curso de Ciências da Computação do Instituto Federal do Maranhão, IFMA Campus Caxias, estão confinados no shopping center da cidade. Eles estão participando do Hackathon, uma espécie de maratona de desenvolvimento tecnológico. O evento de tecnologia é realizado pela primeira vez em Caxias e visa apresentar uma solução na área da saúde. Cada uma das oito equipes tem apenas 24 horas para conseguir desenvolver uma solução tecnológica que pode auxiliar no tratamento do diabetes e da hipertensão. Tentar trazer uma ideia que, sei lá, ajude uma pessoa a conseguir um tratamento melhor é uma responsabilidade que causa um nervosismo também muito grande. E é uma experiência muito boa poder também contribuir com a sociedade com novas tecnologias. O desafio finaliza às 15 horas desta quinta-feira. Cada membro da equipe que apresentar a ideia vencedora será financiado com uma bolsa no valor de R$ 4.100,00, por um período de seis meses, a fim de que possa colocar em prática a ideia desenvolvida durante a maratona. O competidor que está aqui vai ganhar porque ele vai desenvolver uma solução legal, a população também ganha um produto legal também, e o governo, todo o ecossistema que a gente chama no Start, o ecossistema inovador, ganha com isso. Então é super inovador e é super bem-vindo na cidade. E no final, a equipe vencedora vai receber um prêmio, cada integrante de equipe vai receber uma bolsa de R$ 4.100,00 para investir mais tempo nessa ideia. Então o vencedor vai ter toda a chance de continuar o projeto e transformar ele em uma solução viável. Os três trabalhos mais bem avaliados serão apresentados em um Fórum Integrador de Educação e Saúde, que também é promovido pelo Instituto Federal do Maranhão para 400 pessoas em Caxias. Esses dois eventos estão interligados. É uma parceria do IFMA com a Secretaria de Saúde, onde a gente tem esse Fórum de Educação e Saúde, onde a gente está discutindo a humanização do serviço de saúde em todo o Brasil, especificamente aqui no estado do Maranhão. E como uma forma de a gente dar uma resposta mais rápida à sociedade, diante desse desafio da humanização, a gente resolveu então pegar os nossos alunos aqui do Campus Caxias e dar um desafio para eles, de que forma eles podem ajudar no tratamento da diabetes e pretensão.